Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pimentão recheado. Se você quer uma receita fácil e gostosa para o seu dia a dia, pode fazer esse pimentão recheado sem medo de errar. Fica delicioso, a carne pega bem o sabor do pimentão, então cara, é uma delícia. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pimentão, tomate, cebola, manteiga, alho, carne moída, azeitonas, cebolinha, sal, orégano, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar secando a minha carne, então eu vou colocar aqui na minha frigideira metade da minha manteiga e aí vou derreter e colocar a carne e dar aquela secadinha. É só para untar, para a carne não grudar demais. Aí é só ir mexendo até ela ficar bem sequinha e bem soltinha. Olha só como a carne fica bem sequinha. Já está pronta. Vou tirar daqui e colocar em outro pote para refogar os temperos agora na panela. Vou colocar azeite na panela. Vou colocar a minha cebola. Vou adicionar o alho. E agora eu vou juntar o meu tomate. Vou colocar aqui meu orégano, sempre esfregando assim na mão, para sair bem o aroma. Vou colocar um pouquinho de sal também. Uma pimentinha do reino. Vou juntar aqui também as azeitonas. E agora a minha carne. Por último eu vou colocar aqui a minha cebolinha. E agora eu vou rechear os meus pimentões. Então eu cortei a tampa do meu pimentão e tirei a semente. E agora eu vou encher ele de carne moída e vou fechar para levar para o forno. Vou colocar a tampa. E vou fechar com um palito, só para não sair na hora que estiver no forno. O pimentão vermelho fica ainda mais gostoso, porque ele tem um sabor mais suave. Então para quem não curte muito aquele gosto de pimentão forte, faz com o vermelho que você vai gostar. Bom, e agora vem o segredo que é para ficar sensacional esse pimentão. Então eu vou cobrir ele com manteiga e parmesão. E aí a gente leva para o forno. Então eu vou espalhar assim a manteiga, que é para o parmesão grudar. É só na parte que vai ficar para cima para dar aquela dourada no parmesão. E já era. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus, até ele dourar bem. Você vai ver, o pimentão vai dar aquela murchada e aí vai dourar tudo e vai ficar perfeito. Vamos lá. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional esse pimentão. O pimentão fica adocicado, a carne fica com o sabor do pimentão, fica tudo muito gostoso. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir a gente em todas as redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!